Estamos aqui na cidade, em Paracatu, hoje é um sábado, primeiro sábado do ano de 2020. O pessoal hoje aqui vem na cidade para fazer compras, para comprar algumas coisas aqui, vem aqui da roça, dá uma chegada aqui para fazer compras. A CIDADE NO BRASILE Vou acabar com aquela... Porque toda hora liga, tá juntando.